Personalidades dessa semana traz um grebe festivo, traz um grebe que acredita que o Natal não é só dia 25 de dezembro, mas que na verdade são todos os dias do ano. É um grebe que teve oportunidade, por intermédio de Ricardo Bombarda, reunir a sociedade mauroense no seu clube, que fica na Vila Falcão, que fica na rua Benedito Eleutério, esquina com a rua Campos Salles. Mas que traz gente de todos os pontos da cidade de Bauru e também da região. Mas isso e muito mais, eu mostro para você dentro de instantes. Ricardo Bombarda, mais um ano, mais uma apresentação importante. Inclusive, para quem frequenta o grebe, esse gremio recreativo que iniciou-se com os eletricitários, energéticos, da Igrebe, de Bauru, tem já pelo menos uma ou duas datas no seu calendário social com a vinda desse artista. Ricardo, saber desta bem-querência, saber deste carinho do público, hoje, para você entrar tranquilo, estamos aqui nos bastidores do grebe, batendo esse papo já quase na hora. Ricardo, casa, entendeu? Completa. Não sobrou nenhum espaço. Tem gente na internet pedindo para ver se alguém quer vender o seu ingresso à sua mesa. Como é que é para o artista saber... Ainda bem que não caiu na mão de cambista. Como é que é bom, como é que é saber dessas informações antes de entrar no palco e fazer o espetáculo que você faz tão bem? Ah, uma felicidade imensa, né? Bauru é uma cidade que, desde o começo da carreira, nos primeiros shows e apresentações que fizeram por aqui, sempre nos apoiaram, sempre nos receberam de braços abertos, pessoal maravilhoso. E uns tempos para cá, convite aí do nosso fã-clube. O grebe acabou conhecendo o nosso trabalho também, como você disse, pelo menos duas vezes por ano. Esse ano foi uma só, né? A primeira não deu muito certo, mas estamos aqui. Fechando o ano agora de 2017, com o último show aqui, que será italiano, mas ao mesmo tempo será um especial de Natal. Eu não tinha falado para ninguém, mas agora vocês estão sabendo em primeira mão. Um grande especial de Natal, muito emocionante, o que eu acho que vocês merecem. Por esse público maravilhoso que está aqui, que eu estou sabendo que está lotado já há algumas semanas, que maravilha, que maravilha. Bauru sempre morou no nosso coração. A minha menina mais velha nasceu aqui também, ela é muito feliz. Toda vez que ela passa aqui na frente do hospital, foi aqui, foi aqui, ela fala com muita alegria. É uma cidade que, sem dúvida nenhuma, esse ano, principalmente esse ano, que nós viemos várias vezes para cá em outros eventos também, todos cheios, tanto corporativos quanto particulares, fomos muito bem recebidos. Obrigado, Bauru. Obrigado por esse ano maravilhoso que passamos juntos. Ricardo, você falou da sua filha. Como é trabalhar com a família? Porque eu sei também agora que a sua esposa também está aderindo a esse campo artístico, né? Família de artista. É, em alguns eventos vocês se apresentam juntos. Em outros, enquanto você cobre uma parte da agenda, ela está fazendo a outra. Você citou uma filha daqui de Bauru. É uma só que você tem ou tem mais? Não, tem duas, né? A Helena e a Luísa. É que naquele, já, nove anos atrás, quase dez anos atrás, a minha esposa é de lençóis, né? A médica dela daqui e acabou nascendo por aqui. Depois que fomos definitivamente para Araraquara mesmo, a Luizinha já nasceu lá. Você vê que a cidade tem uma história com a gente aqui, né? Que beleza. E nós temos uma história com a cidade. Você falou desta homenagem, já que nós estamos aí no final do ano, né? Clima de Natal e tudo mais e tal. Mas durante o ano forte seu é o italiano. Quando foi que você falou assim, esse é o caminho, com esse potencial de voz que você tem? Exatamente pelo potencial de voz que vocês falam, né? Mas, na verdade, começou assim, meio que uma brincadeira. Eu sempre gostei de música italiana, mas não imaginava que ia poder ser um dia um barítono, um tenor, não sei como é que eu se classifico. Foi prática, muita prática, muita prática, muita dedicação. E percebi que as noites italianas, quando a gente fazia, tocava muito mais profundamente o coração. Porque eu sou descendente, né? Olha que la fátima. Eu sou descendente, um pouco italiano, um pouco espanhol. E quando faz, parece que é uma coisa que... Parece não, é uma coisa que vem do fundo da alma. Por isso que vocês veem que a gente está ali no palco, está cantando nas mesas. Se entrega. Se entrega porque é uma música... Como eles falam, né? Ninguém fala de sentimento nesse mundo melhor que os italianos. Vê a verdade. São músicas de sentimento que vão buscar inspiração lá no fundo. É bonito, muito bonito. E a interatividade? Porque a gente sabe que o seu show você não consegue ficar no palco. Você tem que ficar no meio lá da plateia. Aqui, tudo apertadinho. Vai dar pra você também andar no meio do público? Dá, sempre cabe mais um. Inclusive, parece que tem gente nova hoje aí, vindo de outras cidades que não conhece. Acho que ouviram o Burburim, o Xixo, é o Ricardo, mas não conheço. Muito noticiário, muito noticiário. Não conheço o Ricardo, quem que é o Ricardo? Bom, a maioria aqui já conhece, né? Nosso fã-clube, esse pessoal que está sempre presente aí. Os eletricitários também, que sempre fazem presente nos nossos eventos, mas parece que tem gente nova. Esses novos, a gente tem que descer e mostrar. A música é essa. Essa distância público, artista, não pode existir. Por isso que tem uma hora que tem que descer e cantar pertinho do coração de vocês, assim, que a gente faz com muito carinho. Nessa sequência dessa festa bonita que o Greb está proporcionando aos seus associados, amigos, convidados, nós temos o Oswaldo Borges, mais carinhosamente conhecido entre os amigos só como Borges. Oswaldo Borges, famoso por umas excursões que promove aí e tal. Mas hoje é grebe. Hoje é grebe, nós vamos falar do grebe. Borges, que avaliação você faz dessa casa cheia, da presença de tantos amigos, amigos eletricitários, amigos da sociedade bauruense, pessoas, autoridades civis, militares, prestigiando o evento. Como é que você vê o crescimento do grebe, desde a sua fundação, com esse fechamento de ano de 2017? Bom, porém, para nós é uma alegria receber os nossos amigos, né, nossas autoridades, né. E o grebe hoje, vamos falar assim, uma família que está se formando uma família normalmente, onde a gente faz de tudo para que o grebe se mantenha a família, né, porque é importante, em primeiro lugar, a nossa família. E nossos amigos, né, que hoje frequentam o grebe e faz questão de cada vez mais trazer mais amigos. Como você sabe, o nosso negócio é fazer a integração, né. Então, para nós é uma alegria receber todo mundo de braços abertos, viu, Borinho? Eu estou ao lado de Nilson Polinário. O Nilson, que é secretário-geral aqui do grebe, quando tem evento, o bacana é que, independente dos cargos, todos arregaçam as mangas e partem para aquilo que precisa, para que o convidado sinta-se mais à vontade. Estou falando uma verdade ou uma mentira, Nilson? Uma verdade, correto. Aqui é uma equipe nossa, aqui da diretoria, é uma equipe praticamente de família. Quando tem esses eventos de grandiosidade, igual o do Ricardo Bombarda, todos arregaçam a manga para poder ajudar para sair o movimento, o show de excelente qualidade. O pessoal, por exemplo, aqui tem várias opções, né. Tem a opção do esporte, tem a opção... E no esporte aí, bota futsal, vôlei, basquete, tem também aí natação, tem a academia. Olha só. Aqui, aparentemente, para quem passa de fora, é pequenininho, mas quando entra é que nem o coração de vocês. É grandão, né? Não, aqui é um clube realmente grande. Mas tem um excelente quadro, um bom ginásio. Temos aqui um salão de festa muito excelente. Temos dois quiosques lá em cima, para que é alugado para a festa, para os associados, para os convidados. Temos uma grande academia, temos três piscinas frias, temos uma piscina aquecida lá também, entendeu? Tem sauna também, não? Temos sauna feminina, temos sauna masculina, tá? É um clube realmente familiar, viu? Só para liberar o Nilson, porque o Nilson está na portaria aqui hoje, a gente chamou aqui de lado, para ele dar a partezinha aqui para nós. Mas, Nilson, você sente que a sociedade bauruense, independente dos eletricitários, estão abraçando o greve? E vocês recebendo-os da melhor forma possível? Correto. Não só os eletricitários, temos também o pessoal da CPFL e também a sociedade em geral. O pessoal já notou que aqui é um clube realmente familiar e as nossas serestas são uma das melhores de bauru. Aqui é a autoridade civil militar, como a gente falou, entendeu? Embora esteja paisano, é o nosso comandante da polícia militar. Pois é, o coronel Ayrton, que está marcando presença aqui no greve. Coronel, hoje, com a família, com a esposa, com os amigos, como é poder participar de um evento como esse, com um artista do porte de Ricardo Bombarda, cantando italiano? E eu vou contar um segredo aqui só para o coronel. Vai ter uma surpresa natalina aí que ele falou para a gente, que eu acho que vai valer a pena. Mas o que dizeram os amigos de personalidades neste momento, nessa sua vinda aqui ao greve em Bauru? Olha, foi assim, imediatamente após eu saber que seria o Ricardo Bombarda, já falei, eu vou nesse show, nesse evento. Faço questão de estar presente porque já ouvi falar, infelizmente até hoje não consegui assisti-lo ao vivo, né? Mas já vi na internet, vi em vários locais, realmente é um artista, assim, de enorme categoria, né? Para mim é uma honra estar aqui presente com a família, né? Nesse evento passeando. Para mim é muito bom. Mas a gente sabe que não conseguimos desligar uma coisa da outra. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes. Mas estamos chegando aí no final do ano, estamos chegando aí na expectativa de ano novo. Nossa Polícia Militar, um balanço positivo neste ano de 2017, coronel? Olha, esse ano de 2017, ele foi muito bom para nós, né? Nós tivemos o encerramento agora, nessa semana, tivemos a reunião com a Polícia Civil. E nesse encerramento, né? Constatamos que conseguimos diminuir todos os indicadores, né? Todos os crimes tiveram diminuição nesse ano de 2017. Então foi um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil. E juntamente nós conseguimos fazer com, desde homicídio, roubo, furtos, diminuímos todos, né? E a população ficar mais tranquila, poder fazer seu lazer, suas atividades, sem preocupação com a criminalidade. Só para liberá-lo, coronel, com a saídinha dos cidadãos que estão cumprindo com as suas penas e tudo mais, tem algum recado para a comunidade, para a sociedade, de uma forma geral, de mudança de comportamento ou continuidade de comportamento em relação à presença dessas pessoas visitando seus familiares? Bom, então, aqui na região de Bauru, nós já implantamos há muitos anos, né? Nós monitoramos, né? Apesar de a tornozeleira estar em falta e tal, mas nós fazemos um trabalho de todas as casas dos presos, né? Nós vamos até a casa dele para confirmar se ele está lá no horário determinado mesmo, né? Então nós temos esse acordo aí com o juiz da cidade, da região, e nós vamos checar todos eles. Mas a população sempre deve ficar atenta, né? Ela sempre deve tomar cuidado com os celulares, porque o nosso maior problema é roubo e furto de celulares. Então tem que ficar muito atenta, perceber pessoas estranhas, acionam o 9-0, o nosso policial já está preparado para qualquer emergência, qualquer atendimento. Então, perceber que a pessoa não é comum naquele espaço, naquele local, pessoa diferente, né? Estranha ali para aquele ambiente. Não tem problema, chama a gente, não precisa se identificar e nós iremos checar se essa pessoa tem algum problema criminal. Mais um colaborador, porque aqui o pessoal da diretoria não é pessoal que fica se gabando do seu cargo, entendeu? Na verdade o que acontece é o seguinte, eles precisam de ir em algum lugar, em algum lugar. Eles estão lá prontos para fazer. Por exemplo, o Adilson, o Adilson Faria, ele é tesoureiro. Ora, estão precisando dele em qualquer lugar aqui desse show maravilhoso do Ricardo Bombora. Ele está à disposição. Precisamos dele para entrevista. Está aqui com a gente, ó. Ah, que maravilha. Estamos aqui juntos. Adilson, como é que você está vendo a casa cheia? Como é que você está vendo aí a resposta da população bauruense e também da região? Estou sabendo que tem muita gente aí que está vindo da região para prestigiar esse evento do greve. É muito gostoso, é muito bonito a casa lotada. Esse ano trabalhamos bastante, tivemos bastantes eventos aqui e hoje para fechar com chave de ouro está lindo, né? Está muito bonito. Isso só gratifica a gente. A gente trabalha sem intenção, sem nada, pelo greve, para manter o greve. Então, está uma delícia. Hoje, a satisfação de toda a diretoria, todo mundo está muito contente. Eu não estou falando que aqui é uma grande família, que os civis e militares estão sempre de mãos dadas. Não é isso? O que é importante é a gente ter o lazer aliado aos compromissos que nós desenvolvemos. Estou ao lado aqui do capitão Damiate, do primeiro subgrupamento de bombeiros, perfeito? E aqui com a família também, marcando presença no greve. Capitão, poder tirar uma hora de folga, tirar um momento para curtir a família, para curtir um show como esse do nível de Ricardo Bombardo, O que significa para quando Deus nos livre e precisar chamá-lo para algum chamamento de incêndio, qualquer outra coisa da área do bombeiros? Como é que é estar com um dia antes, podendo também se distrair, não ficando apenas naquela ansiedade do serviço? Olha, momentos de lazer como esse são imprescindíveis na vida de qualquer pessoa, né? Na vida de nós militares, principalmente nós do Corpo de Bombeiros, que o tempo todo estamos ligados e antenados a tudo que acontece para manter a segurança da população, é importante, né? Faz com que a gente possa ter esse lado social, essa vida social, faz com que a gente possa trabalhar melhor, com maior produtividade, com maior empenho. Então, a gente está sempre dando atenção para esse lado social, né? Num ambiente familiar como esse, trazendo a família, revendo os amigos, então isso é sempre muito bom, né? Como eu falei com o Coronel Ailton, eu não poderia deixar de fazê-lo consigo. A gente sabe que, por exemplo, momento de lazer nós já registramos. Que balanço faz do seu subgrupamento? Que balanço faz desses momentos que nós passamos de seca, de que um simples toco de cigarro pode transformar num acidente incrível, horrível? Recentemente observamos aí uma coisa que era para ser do bem, que é a Lagoa da Quinta da Bela Olinda e que ainda continua trazendo ainda tristezas para quem frequenta o local. O que dizer a respeito desse balanço? Olha, o que a gente pode dizer é que o Corpo de Bombeiros está sempre muito preocupado com essas situações, né? Então, nós preparamos o nosso efetivo muito antes dos eventos acontecerem. Nos eventos de seca, que todo ano acontecem e castigam bastante a população aqui da região, de Bauru e região, a gente se empenha muito, né? E o número de chamamentos nessa época do ano é muito grande. A gente se empenha muito em treinar o pessoal e fazer campanhas prevencionistas para conscientizar as pessoas de não jogar bituca de cigarro, de não jogar vidro, de não limpar terrenos através de atiamento de fogo e tudo mais. Então, a gente trabalha muito na prevenção e no treinamento. O balanço que a gente tem desse ano é que foi um ano de muito trabalho, né? Principalmente nessa época. Os bombeiros foram bastante castigados, né? Trabalharam diuturnamente, 10, 12, 15 ocorrências dia, né? Mas demos conta do recado, como sempre continuaremos a dar conta do recado e proteger a população. Eu estou aqui ao lado do aparecido Donizete de Paula. Ele é... a pasta dele é saúde. O que teria que ver saúde com esse homem? Tem tudo. Saúde é lazer também, saúde é o consultório odontológico. Saúde é... e ele não está sólido, tá? Como a Anoel, que daqui a pouco eu trago também aqui para vocês. Mas, carinhosamente para nós, o aparecido Donizete de Paula é o Sidão. E é assim que nós vamos tratá-lo carinhosamente. Sidão. Como é que você está... Primeiro, vou fazer uma pergunta. Que horas que você estava aqui hoje? Que você chegou aqui hoje? O evento está previsto para as 21h30. Que horas você chegou aqui hoje? É... o pessoal, a gente já chegamos aqui desde a manhã. Desde as 8h da manhã já estamos trabalhando para que esse evento seja realizado. Agora, já a partir das 7h da noite, das 19h, já estaremos aqui para que esse evento seja do jeito que está acontecendo. Por que eu fiz essa pergunta? E eu não tinha preparado nada aqui. Porque é esse espírito de doação que a gente nota nessa diretoria. E as diretorias que virão, as diretorias que já vieram, né? Todas elas deixam esse legado. Essa possibilidade desse trabalho em conjunto. Porque assim não pesa para ninguém. Se deixar só nas costas do Sidão, só nas costas do Nelson, só nas costas do Colombo, pesa. Mas se todo mundo trabalhar, todo mundo sai ganhando. Sidão, que mensagem você deixa aí para os associados e para os amigos que acompanham o programa Personalidades e estão participando desse evento hoje? A gente deixa uma mensagem de alegria, que o pessoal aproveita. Que esse é um evento que o grebe sempre faz. Aqui nós temos a Seresta, todos os sábados. Então a gente deixa que isso aqui é para os sócios. A gente está fazendo isso de coração. A diretoria tudo empenhando para que esse evento seja realizado. E não só esse evento. O grebe está sempre trabalhando. Aqui nós temos de manhã. Nós temos academia. Nós temos academia. Temos aula de dança. Tem o consultório odontológico. Aqui o grebe é uma família. Aqui nós temos sempre família. É isso que a gente quer dizer. Essa mensagem é uma mensagem de família. É uma mensagem que a gente tem que estar sempre presente, com Deus no coração. É nisso que nós estamos preparando para os associados que aproveitem. Que é essa alegria e esse amor que nós estamos fazendo isso aqui com todo carinho. O pessoal, quando a gente chega, pensa que é aquela brincadeira do Serginho, né? Do Altas Horas. Está tirando fotografia. Não, não. Nós estamos no programa Personalidades. É que a tecnologia permite que hoje as nossas câmeras sejam muito mais acessíveis, muito mais leves. Não é isso? E está lá o Bruno, então, registrando aqui a presença de dois colegas jornalistas do Jornal da Cidade de Bauru, prestigiando também Ricardo Bombardo nessa noite. Dulce, querida. Você que já teve uma vivência grande também em relação à participação de revistas, televisão e tudo mais, e hoje está lá somando com a equipe do Jornal da Cidade, como é que você vê um clube do porte do grebe? Começou assim pequenininho e tal, e olha hoje aí, casa cheia, não só Bauru, também região. Eu acho lindo. Eu fiz questão de vir prestigiar junto com o João Pedro e a família, e eu fiquei imensamente feliz de fazer recentemente um programa sobre bairros, deste, um programa, não, quem faz programa é você. Uma matéria, um caderno especial de bairros sobre o grebe, os bairros, os clubes que a gente tem nos nossos bairros. E esse aqui é maravilhoso, não tem o que falar. Que bom. João Pedro, inclusive, é um dos amantes aqui das Serestas, mas principalmente das músicas sertanejas de raiz. Ele já participou, inclusive, de um dos nossos programas. Hoje está vindo com música italiana, e eu aqui já vou adiantando para vocês, hábito de jornalista, em primeira mão, vai ter também aí uma manifestação natalina, que era para guardar de surpresa. Mas para os colegas a gente pode adiantar aqui. Como é que você está vendo, você que acompanha já há algum tempo, João Pedro, esse crescimento do grebe, esse envolvimento da sociedade bauruense para com o clube grebe? É, o grebe é um clube muito acolhedor, e que vem conseguindo diversificar suas atrações. Hoje mesmo, essa aí, que eu imagino que você já conhece, a Dulce também, e eu não. Nunca vi um show do Ricardo, já me falaram que é um showman e tal, estou bem curioso para acompanhar. E acho que o grebe certamente terá também um grande 2018 pela frente, com mais atrações, com novidades, e que certamente também contará com o nosso apoio. Se eu falar o nome desse moço, ninguém vai lembrar, mas por isso que eu vou chamá-lo de Garrincha. Garrincha que é o secretário da SEMEL, Secretaria de Esporte e Lazer, que fica pertinho, quase vizinho aqui do grebe, não é mesmo? nas dependências da nossa panela de pressão, e prestigiando aqui também. Inclusive, tem prestigiado vários eventos, né? Porque ele está lá na quadra de areia, de vôlei, está aqui agora, e dança também é esporte, não é isso? É saúde também, né Garrincha? Com certeza. A gente está aqui no grebe, prestigiando esse clube. Agradecer também ao Colombo, presidente, a gente está fazendo uma parceria também, deixar bem claro que a gente está trazendo algumas modalidades para dentro do grebe aqui. Mas são? A gente está com, montamos aqui o xadrez já, estamos com 60 crianças aqui da comunidade, e agora estamos montando também a equipe de dama, em parceria, a associação do grebe, ela vai requerer verba pelo fundo municipal para a equipe de dama, vai passar a ser a equipe principal de Bauru para os jogos regionais, jogos abertos. Vocês percebem que o número de colaboradores aqui é grande, não dá para a gente fazer mais de um em um, né? Tem que reunir a equipe, assim, porque eles estão acostumados a trabalhar dessa forma, tá vendo? Se nós temos aqui um vice, nós temos aqui um diretor cultural, nós temos aqui um conselheiro deliberativo, nós temos aqui um outro diretor de saúde, porque o Sidão já participou aqui com a gente também, não é mesmo? E a gente, então, gostaria de ouvir um pouquinho de cada um deles, ao mesmo tempo que estamos apresentando a diretoria, que está fechando mais um ano e fechando com chave de ouro. Luiz Carlos, como é que você vê um clube que era para ser só de um segmento da sociedade, os eletricitários, e, de repente, você vê a casa cheia para acompanhar um Ricardo Bombardo, e não só de Bauru, mas também da região? Olha, isso aí foi um trabalho que foi feito aí ao longo do tempo, certo? Foi dando resultado e o pessoal, inicialmente aqui das Redondezas, né? Começou a frequentar e foi expandindo e tal, e hoje está esse sucesso aí, graças a Deus. Vá, Vá, você, pela experiência que tem, se o pessoal daqui é CESP, você é CPFL, para mostrar que aqui a casa vai abrindo espaço, vai abrindo espaço e recebe todo mundo. Já recebemos também, inclusive, aí já até o comandante da polícia militar, isso é muito bom. Vá, vá, você que é da pasta cultural, né? Vê um evento como esse, uma mobilização como essa, o que dizer aos amigos de personalidade? O que eu posso dizer para você, Purino, que esse aqui sempre foi um clube, uma família, é uma família unida, e isso aí traz para a gente bons fluidos também. Então, Frega, todos os sábados nós temos essa seresta, e tudo gente, assim, da sociedade, né, familiar, que frequenta aqui. Então, esse clube foi, um vai divulgando para o outro, para o outro, então, piorou o que você está vendo hoje, essa casa lotada. Que maravilha! Você, como do Conselho Deliberativo, fica tranquilo, porque as coisas aqui acontecem de uma forma tão bem, tão inteligentemente, de uma forma tão participativa, que não tem muito problema para resolver? Ou tem? Tem, tem. É que as coisas aqui se tornam fáceis, porque aqui nós não distinguimos Conselho Deliberativo, diretoria, nada. Todo mundo põe a mão na massa, como você vê. Está aí um sucesso absoluto, e eu transfiro para mim esse sucesso, porque eu fui um dos diretores executivos que mais briguei para trazer Ricardo Bombarda para se apresentar no grebe. Estamos aí já pela terceira ou quarta vez, sucesso absoluto, casa cheia, graças à colaboração de todo mundo. Então, não tem Conselho Deliberativo, não tem Conselho Fiscal, não tem diretor, todos nós na mesma... Mesmo diapasão. Mesmo diapasão. Maravilha! Mané, e você? Aquela pessoa sempre alegre e tal, a pasta dele é de saúde, mas o que você perguntar aqui de eletricidade, quem é que resolve os pepinos de eletricidade aqui? Manuel. Isso é Manuel. Foi que é que todo dia tem um pepininho para resolver, e a gente está aí. Nós fazemos tudo. Isso aqui é prolongamento da nossa casa. Por isso que nós cuidamos do grebe como se fosse a nossa residência. Então, aqui é nosso palco, nosso bem-estar, e todo mundo cuida. não tem divisão de diretoria, de cargo, não. Todo mundo faz a mesma coisa. Um corta queijo, outro faz a mesma coisa. Certo? A parte elétrica é mais ou menos direcionada para mim, porque é a minha área. Certo? Então, aí, por isso que a gente estava por aí. Esse é o Colombo, José Colombo, presidente atual e há uns 20 anos, mais ou menos, também dando a sua colaboração para que esse clube pudesse chegar onde chegou. E o bacana dele é que ele reconhece que ele sozinho não faria nada. Por isso que ele pediu para que nós ouvíssemos todos os diretores, primeiro para depois ouvi-lo. Mas, Colombo, como é que é, rapaz? 2017, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, as dificuldades que nós estamos passando. E o greve sempre cheio, cara. E o greve sempre aí recebendo de braços abertos a sociedade bauruense. Sabe o que acontece, Serginho? É que, na verdade, eu não sei se você acompanhou aqui, nossos diretores, nós temos muito trabalho voluntário. Isso que é importante. O que está fazendo o nosso clube crescer, na verdade, eu sei que a crise está difícil, mas a gente está superando é com o trabalho voluntário que nós temos aqui. Então, isso é muito importante. É o fundamental. Hoje, o grande segredo do greve é o trabalho voluntário. Então, é isso que está nos salvando aqui. Realmente foi um ano muito feliz para nós. Sabe? Quantos eventos vocês puderam realizar durante esse ano de 2017? Na verdade, o clube promove toda sexta-feira o Encontro Sertanejo, que, na verdade, é um espaço que a gente cede para o pessoal sertanejo. E aí vem o pessoal de Piratininga, de Agudos, de Pederneiras, enfim, que participam da Noite Sertaneja Nossa, toda sexta-feira. e aos sábados nós fazemos os eventos. São as serestas. E a cada mês a gente faz um evento especial, como é o que está ocorrendo hoje. No mês anterior, nós tivemos a Companhia da Noite de Marília e esse mês é o Ricardo Bombarda. e a gente traz ele duas vezes por ano, praticamente, no clube. E a gente está sempre procurando alternativa, que é para poder oferecer cada vez mais atividades para o sócio e para os convidados. Na verdade, hoje, o Greb se tornou um clube da sociedade bauruense. É dos funcionários da SESP, mas é da sociedade bauruense também. E ao som de Ricardo Bombarda, essa noite italiana proporcionada pelo Greb Bauru, nós vamos chegando ao término do Personalidades desta semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E, de repente, o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto